Hoje vamos comentar uma questão de direito ambiental do tema SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei nº 9.985, de 2000. Vamos ao enunciado da questão. O prefeito do município de Belas Veredas, após estudos técnicos e realização de audiência pública, decide pela criação de um parque em uma área onde podem ser encontrados exemplares exuberantes de Mata Atlântica. Assim, edita decreto que fixa os limites do novo parque municipal. Passados dois anos, recebe pedidos para que o parque seja reavaliado e transformado em uma área de relevante interesse ecológico, com uma pequena redução de seus limites. Tendo em vista a situação descrita, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Em razão do princípio da simetria das formas no direito ambiental, a unidade de conservação criada por ato do Poder Executivo poderá ser reavaliada e ter seus limites reduzidos também por decreto. Alternativa B. Como a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional, por força do artigo 225, parágrafo 4º da CRFB, apenas a União possui competência para a criação de unidades de conservação que incluam tal bioma em seus limites. Alternativa C. A criação do parque é constitucional e legal, mas como a área está definida como unidade de conservação de proteção integral, a alteração para a área de relevante interesse ecológico, que é de unidades de conservação de uso sustentável com redução de limites, só pode ser feita por lei. Alternativa D. A reavaliação poderá ser feita por decreto, uma vez que a área de relevante interesse ecológico também é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos, ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A. Incorreta, pois quando houver modificação de unidades de conservação de grupo ou categoria UPI, Unidade de Proteção Integral, para UOS, Unidade de Uso Sustentável, que é exatamente o caso versado no enunciado, a mesma deverá se dar por lei específica, nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, e no artigo 22, parágrafo 7º da Lei 9.985 de 2000. Alternativa, então, descartada. A alternativa B. A criação das unidades de conservação nos termos do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Logo, como a alternativa só faz referência à União, está incorreta. A alternativa D. A área de relevante interesse ecológico é uma unidade de conservação do grupo UUS e não do UPI. A alternativa também está incorreta. A alternativa C. Alternativa correta. Os parques naturais municipais são realmente unidades de conservação que integram a categoria UPI. Merece ser assinalada, portanto. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!